Olá! Seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura. E nesse vídeo eu vou trazer uma maneira super fácil de como aplicar um zíper. É a maneira mais fácil que eu achei até hoje, que eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar e que também vai perder o medo de colocar um zíper. Esse zíper, ele fica muito bem em blusas, em calças, em saias, em vestidos, desde que ele seja aplicado nas laterais ou na parte das costas da roupa, tá? Ou também ele pode ser aplicado nos mais variados tipos de artesanatos, de trabalhos, enfim. É uma maneira bem legal mesmo pra poder aplicar um zíper. Que, inclusive, eu já ensinei ele no corte e costura dos vídeos do vestido tubinho e também lá da saia reta. Mas, pra ficar mais fácil o acesso, eu resolvi fazer esse vídeo separado, né? Pra você não ter que ir lá toda vez naquele vídeo, achar os minutos, né? Enfim. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo e, principalmente, espero poder ajudar vocês com o vídeo. E não deixe de se inscrever aqui no canal, acessa o sininho que tá aqui embaixo, ativa ele pra você não perder nenhuma novidade de vídeo, deixa o seu like aí se você gostar do vídeo e também acessa o blog da Pátria da Costura, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, é isso. E vem comigo! Bom, então, pra gente começar, eu tenho aqui duas partes separadas. Essas duas partes, gente, elas serão unidas, tá? Lá na máquina, dessa forma aqui. Mas, antes de fazer esse passo, primeiro, a gente tem que dar o acabamento, ó, lá no meio das duas, tá? Esse acabamento, ele pode ser feito tanto com overlock, com o zig-zag, tá? Bom, então, feito o acabamento, você vai colocar as duas juntas, dessa forma aqui. Vai alinhar elas bem certinho. Então, vai marcar uma margem de costura de dois centímetros, tanto no começo, como no final aí da sua peça, né? De toda essa emenda que vai ser feita. E aí, então, você vai fazer uma reta, tá? Pra marcar essa margem. Lembrando, ó, que o avesso, ele tem que tá virado pra cima, né? Ou seja, direito sobre direito do tecido tem que ficar dessa forma, tá? E aí, lá na máquina, você vai fazer uma costura bem em cima dessa reta aqui. Com um detalhe que o começo da costura não pode ter o retrocesso, tá? Só no final, tá? Isso por conta desse tipo de zíper que a gente vai aplicar. E depois de fazer aquela costura e abrir essa emenda lá no ferro, você vai pegar agora o seu zíper e vai virar ele, ó, de costas, né? Vai deixar ele de costas pra você. Você vai posicionar ele, ó, bem rente aqui ao corte da sua peça, né? Bem aqui rente à parte de cima. E de maneira que essa parte aqui, ó, que vai ser aberta do zíper, a parte que fica os dentinhos dele, você vai alinhar com a emenda feita, tá? E aí, então, você vai alfinetar e alinhavar. Depois de alinhavar, você vai retirar os alfinetes e vai virar a sua peça pro lado do direito. E aí, você vai sentir com o seu dedo onde tá aquela latinha do zíper. Sabe aquela latinha que faz ele parar? Você vai sentir onde ela tá e vai colocar um alfinete dessa forma aqui, um pouquinho acima dessa latinha, tá? Esse alfinete aqui vai ser o limite da costura que a gente vai fazer pra poder fixar o zíper. Pra poder fazer essa costura, você vai precisar trocar o seu pé-calcador por um que seja próprio pra costura zíper comum, tá? O guia que eu vou utilizar pra fazer essa costura vai ser o guia de meio pé-calcador. Se você não sabe o que é um guia pra costurar na máquina, é só acessar aquele vídeo de truques pra poder costurar na máquina, que você vai saber desse e de outros guias que vai facilitar muito a sua costura lá na máquina, tá? Bom, então aqui eu vou começar com o retrocesso, terminar com o retrocesso, vou explicando o que vocês vão ter que fazer já já. Deu uma enroscada ali em cima, tá? Mas é normal, acontece. Mas quando você estiver chegando aqui, ó, próximo ao alfinete, você vai parar de pisar no pedal e vai virar o volante, ó, com a mão, até chegar bem em cima do alfinete. Você vai fixar a agulha no tecido, levantar o pé-calcador, vai girar dessa forma aqui, abaixar o pé-calcador com a agulha ainda fixa no tecido, vai retirar o alfinete e vai novamente girar o volante com a mão até que vá do outro lado daí mesmo, tá? E aí você vai novamente deixar a agulha fixa no tecido, vai levantar o pé-calcador, vai girar o tecido e então vai prosseguir com a sua costura, terminando com o retrocesso. E agora, com o abridor de casa, que também é um desmanchador, a gente vai desmanchar toda a emenda, ó, que tá aqui no meio até o limite aqui daquela costurinha que a gente fez. Então, é só você retirar os alinhavos, tirar os fiapinhos de linha e o seu zíper, ele vai tá aplicado, ó. Prontinho pra ser aberto. E o resultado é que ele deixa uma costura de pês-ponto e também ele fica, ó, um tipo de zíper escondidinho, tá? Do outro lado vai ficar assim. E esse é o resultado pra vocês do zíper mais fácil do mundo de se aplicar, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e principalmente espero ter ajudado vocês com o vídeo. Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!